É lá onde que estampou o rio, lá no centro? Olha o poeira atrás da alceia, olha aí! Então, vocês não estão entendendo, olha aí! Mas olha o que oposto! Olha aqui, olha a prova! Meu Deus! Os 15 metros de fonte luminosa de esgoto da Tereza Cristina! Olha aqui, gente! Vocês não estão acreditando! Olha aqui, olha! Olha lá a altura, bicho! Quando eu vi vocês gritando, achei que tinha caído alguém dentro do rio! Eu nunca vi isso aqui, velho! Boa tarde! É, o Arrudas transbordou nessa noite devido à chuvarada que vem caindo na Grande BH, mas que ainda não foi suficiente para reverter o baixo nível dos reservatórios de água que abastecem a região metropolitana. O movimento neles ainda é de queda. A chuva nesses primeiros dias de fevereiro chegou a 14% da média histórica do mês, o que ainda é muito pouco, segundo especialistas, para poder garantir uma infiltração considerável no solo depois dessa seca prolongada. Mas há esperança de melhoria, já que até segunda, pelo menos de acordo com a meteorologia, vai continuar chovendo por aqui e podemos chegar à quantidade equivalente a metade da média de fevereiro, apenas nos nove primeiros dias do mês. Mas nada de relaxar, hein, gente, porque é só um refresco e a ameaça de ficarmos sem água continua. Então mantenham as medidas de economia, como mostra o Jonathan Gomes, que nos mandou essas imagens que eu mostrei, e ainda agora estas do bairro São Paulo em contagem ontem à noite, junto com o vizinho dele, o Admilson. Olha, meu vizinho inteligente, fica namizando água, enchendo os tambores, lavou o carro, lavou o portão, como vocês podem ver, lavou a calçada, vem me acompanhando, lavando a casa, descendo para os baldes, lavou a garagem e o carro, já lavou a escada, e agora está lavando a casa, olha os baldes. E o arroz da enchendo. E manda chuva, senhor, glória a Deus. Olha, gente, vamos trabalhar de noite, pegando a água da chuva. Está de parabéns. É o Admilson. É isso aí, Admilson, parabéns. E você, faça como o Jonathan, mande suas imagens pelo WhatsApp 88141360 e participe do Jornal da Alterosa. Um motorista com sintomas de embriaguez atropelou uma mulher na Avenida Amazonas, no bairro Preto, em BH, nessa manhã. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e disse que a vítima é que pulou na frente do carro dele. Na delegacia, Pablo Versiani Jaques, de 36 anos, estava agitado. O estudante de direito, que não quis falar com nossa reportagem, atropelou uma mulher e confessou à polícia que estava embriagado. Nós só verificamos sinais de embriaguez, que é o olho vermelho, olho avermelhado, o hálito etílico, que estava bastante falante, estava agitado e apresentava andar cambaleante também. E ele assumiu para o senhor se beber alguma coisa? Sim, fez uso de bebida, segundo ele, cerveja. O acidente foi na Avenida Amazonas, na altura do bairro Barro Preto, durante a madrugada. A vendedora saía do trabalho e voltava para casa. Segundo a família, ela sempre fazia esse trajeto para pegar o ônibus. Quando, neste ponto da faixa de pedestre, foi atingida em cheio, pelo carro do estudante de direito. A mulher foi socorrida e levada para o Hospital João XXIII. Deu entrada no pronto-socorro com traumatismo crâniano. Maria de Jesus Pereira Gomes, de 40 anos, está com ferimentos na cabeça, pescoço e joelho. A filha dela ficou indignada ao saber que o motorista que atropelou a mãe estava embriagado. Com um tempo desse, a pessoa já tem que ter o máximo de cuidado, porque já não dá para enxergar direito quando as pessoas se dirigem na rua. Agora, você fica alcoolizado de madrugada, que tem que prestar mais atenção ainda, porque a maioria dos sinais não está funcionando. Então, é muita falta de responsabilidade mesmo. O motorista continua preso, já que ainda não pagou a fiança de R$ 2.400,00 estipulada pelo delegado. Ele vai ser indiciado por embriaguez ao volante e lesão corporal. Já a vereadora de Santa Luzia, na Grande BH, que foi presa por furto de energia elétrica, gato, né? Pagou uma fiança de 10 salários mínimos e já está solta. Também, gente, ela ganha quase R$ 9.500,00 por mês, fora verba de gabinete. O filho dessa vereadora, preso por porte de arma, pagou 3 salários, também foi liberado. A parlamentar e outros 9 colegas são investigados por fraudes e licitações na Câmara Municipal de Santa Luzia. Nessa quinta-feira, eles foram surpreendidos pela Polícia Civil. A Câmara foi cercada pelos policiais. Foram apreendidos vários documentos e computadores nos gabinetes. Dez vereadores estão sendo investigados por fraudes em licitações para coleta seletiva de lixo. Cerca de R$ 30 milhões teriam sido desviados. A gente está tentando por lá, inclusive, se conseguimos chegar ao verdadeiro serviço prestado e ao valor pago, se corresponde a esses serviços prestados ou se foi para mais do que realmente teria que ser pago pela coleta de lixo, pelo uso dos caminhões, alguns, inclusive, em nome de pessoas envolvidas, vereadores, empresas e parentes também. Um dos vereadores investigados é Geraldo Vidal Filho, o Lau, do PSB. Ele negou o envolvimento. Não sei como foi o processo, não acompanhei processo nenhum de licitação. Não acompanho o processo, trabalho corretamente, honestamente, com meus deveres. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em 21 locais. Na casa de uma vereadora, os investigadores encontraram esta arma e muita munição. A pastora Dirce se defendeu das acusações. A questão de ter achado uma espingada na minha casa, eu nem sabia que é do meu filho, que ele adquiriu, até porque a gente tem um cinti, até porque é uma segurança da própria pessoa. Eu não estou envolvida em nada. Se procura um documento, então, assinado por mim, vê se tem alguma coisa. A vereadora foi conduzida para a delegacia. Populares aplaudiram o trabalho da polícia. Pelo menos com o gato, que é roubo de energia elétrica, a vereadora está envolvida, foi flagrada na casa dela, a ligação lá, irregular e tudo mais. BH foi escolhida pelo PT para sediar a festa de 35 anos do partido, às seis da tarde, no Minacentro. Entre os membros do Diretório Central, já está aqui no Hotel Ouro Minas, o tesoureiro João Vacari Neto, que ontem foi levado à Polícia Federal em São Paulo para depor sobre a revelação do ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, de que o PT recebeu 200 milhões de dólares em propinas de contratos com a Petrobras. Ainda são esperados para a festa do Partido dos Trabalhadores em BH, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff. E funcionários do Hospital das Clínicas fizeram protesto devido à crise financeira por falta de repasse de verba do governo federal e fecharam o trânsito na região hospitalar da capital nesta manhã. Os manifestantes colaram cartazes na fachada do hospital. O protesto foi contra a demissão em massa, que, segundo os profissionais de saúde, vai ocorrer no próximo dia 28 deste mês para quem não é concursado. 170 funcionários autônomos de diversos setores, como nutrição, fisioterapia, farmácia e laboratório, serão desligados das atividades. O grupo acredita que a decisão vai prejudicar cerca de 26 mil pacientes que são atendidos na unidade todo mês. Ainda não tem previsão dos concursados, quando que eles vão chegar. O problema maior é esse, porque os pacientes vão ficar sem atendimento. Parentes dos pacientes internados aproveitaram o momento para denunciar a precariedade do hospital. Está faltando medicamento, está faltando material, está faltando até soro nesse hospital. Mães indo embora com os filhos por falta de material para fazer cirurgia. Patrícia Rezende, há 10 dias, acompanha a sobrinha que tem um tumor no rosto. Ela foi informada de que a adolescente de 14 anos terá que voltar para casa. Quarta-feira ela vai ser mandada embora para casa para poder voltar quando tiver equipe e tiver todo o procedimento que não está tendo. Porque não tem nem seringa, não está tendo seringa para poder desaplicar a medicação. Seria a hora da presidente Dilma Rousseff falar sobre esse problema nessa vinda a Belo Horizonte, duvido que fale. A direção do Hospital das Clínicas informou que o problema com o estoque de materiais é resultado desse atraso no repasse de recursos do Fundo Nacional da Saúde. O dinheiro chegou só no final de janeiro e aos poucos o almoxarifado está sendo abastecido. O hospital também disse que até o meio do ano que vem, ano que vem, 1.321 pessoas que passaram no concurso público no ano passado vão ser convocadas e vão substituir trabalhadores contratados via fundação de apoio ou cooperativa, o que foi considerado ilegal pelos órgãos de controle. Uma vítima de saídinha de banco foi baleada ao reagir à investida do assaltante em contagem na noite dessa quinta. O bandido foi preso. Pulou no revólver, aí eu dei no tiro nele, no peito. Você deu no peito? Na barriga. Frio e sem arrependimento. Denilson Ferreira Santos, de 18 anos, confessou ter atirado a queima-roupa duas vezes em Geraldo Garcia Chiari, de 65. A vítima havia acabado de sacar R$ 2 mil e reagiu ao assalto. O bandido disse que estava tranquilo no momento do crime. Normal. E agora? Normal também. Normal também, estou tranquilo. Você está com receio do cara morrer lá? Não, tranquilo. Tranquilo? Se ele morrer assim, você não vai ficar com a consciência pesada? Não, sem sentimento, frieza no coração, falta de Deus também, né? O criminoso não conseguiu roubar o dinheiro da vítima e fugiu. Policiais que estavam próximos à Praça da Semiga, em Contagem, onde o crime ocorreu, perseguiram um bandido que estava com um comparsa em uma moto. Segundo os militares, Denilson também atirou contra eles. Fizemos um cerco ali, próximo à BR-381, onde deparamos com a motocicleta, que ao chegarmos próximo a ela, o garupeiro efetou disparos contra a guarnição. No momento em que evadiu para a mata, fizemos o cerco. Foi acionada a aeronave e a cobertura de viaturas. Depois fizemos a prisão do indivíduo. O outro criminoso conseguiu fugir de moto. Com o preso, a PM apreendeu este revólver calibre .32 com seis cápsulas deflagradas. De acordo com a PM, Denilson Ferreira Santos estava foragido da justiça desde quando recebeu o benefício do indulto de Natal em dezembro do ano passado. Ele tem uma ficha extensa. Quinze passagens pela polícia. Já matou, roubou e foi preso três vezes por tráfico de drogas. A vítima foi encaminhada para este hospital particular em Belo Horizonte. Nossa equipe tentou falar com a família do idoso, mas ninguém foi localizado. Um subtenente da polícia militar morreu num acidente na tarde desta quinta na BR-259 em Curvelo. Geraldo Magela Santos era da banda da PM e estava numa van com outros 14 músicos da corporação que fariam uma apresentação de passagem de comando na cidade da região central de Minas. Seis militares ficaram feridos, um deles em estado grave, que foi transferido para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte. De acordo com a assessoria da PM, ele não corre risco de vida. Os outros foram socorridos no Hospital Imaculada Conceição em Curvelo. A van com os militares bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado no acostamento. De acordo com o motorista, um carro que seguia na frente deu uma freada brusca. Ele tentou desviar e acabou entrando embaixo do veículo de carga. O Jornal da Alterosa recebeu outras denúncias de falta de professores em várias escolas estaduais. Isso depois que mostramos ontem o problema na Barão de Macaúbas, em BH, que está sem 18 dos 30 profissionais. Um problema que o governo do estado disse que era só lá. Ana acordou bem cedo, foi para a escola, mas teve que pegar o caminho de volta para casa. Eles me falaram assim que não ia ter aula para o oitavo e para o nono, porque ia ter reunião e tudo mais. Só isso. Faltando professores? Aham. De que? Ciências, inglês. Ela e outros alunos do oitavo e também do nono ano não tiveram aula. Segundo os estudantes, aqui na escola estadual o professor Antônio José Ribeiro Filho, no bairro São Gabriel, está sendo feito um rodízio de turmas por causa da falta de professores. Uma catástrofe, porque o governo incentiva, agora a gente levanta cedo da escola, gasta dinheiro com passagem, você vê que não está barato a passagem para vir estudar na escola e não ter professor. Agora são sete e meia da manhã, já passou mais da metade do primeiro horário e a cena é esta. Alguns alunos sentados na janela, tudo indica que não está tendo aula. Tem professor aí na sala de vocês? Eu tenho um menino e um menino, cada dia está vindo um para a escola. Ontem veio a minha menina, que é a Cauane, e hoje ela ficou em casa e voltou o Kaique. Isso é desde segunda-feira, desde terça-feira, veio um dia sim, outro não. Nessa quinta-feira, o Jornal da Alterosa mostrou que os alunos da escola estadual Barão de Macaúbas, no bairro Santa Tereza, começaram o ano letivo sem a maioria dos professores. O governo ainda não havia contratado 18 dos 30 profissionais que são necessários. A Secretaria de Educação chegou a dizer que o problema era exclusivamente nesta escola. Mas depois da reportagem, vários telespectadores nos ligaram para dizer o contrário. Recebemos informações de que estariam faltando professores em pelo menos nove escolas estaduais da Grande BH. Os filhos de Sueli estudam na José Eibut Gonçalves, no bairro Santa Branca. Ela diz que quando foi fazer a matrícula, já recebeu a notícia da desorganização. Ela pediu que eu não enviasse meus filhos na terça-feira, porque a escola não estava estruturada, não estava organizada. Hoje, ninguém da Secretaria de Estado da Educação quis falar com a nossa reportagem. Enviaram apenas uma nota dizendo que não sabem nem formar quantas escolas estão com falta de professores, que vão designar alguns para substituir temporariamente os efetivos que estão de licença. O governo alega que esse processo é normal em todo começo de ano para completar o quadro de servidores. A chamada inicial para a designação aconteceu entre os dias 28 e 30 de janeiro. Não pode ser. Isso é resultado de má administração. O ano letivo não pode começar sem professor em sala de aula. Estamos pagando para que isso não aconteça. A repesa de várzea das flores em Contagem e Betim vai ser interditada para o público durante o Carnaval. A decisão foi tomada em uma reunião nesta quinta entre a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, a PM e a Copasa. A companhia alega que como o nível do reservatório está muito baixo, aumentam os riscos de contaminação do manancial e de afogamento e acidentes com pedras e tocos que ficaram expostos na parte rasa, ou mesmo na parte funda que agora está rasa. O lago está com menos de 30% da capacidade. A previsão dos bombeiros é de que a represa pudesse receber 5 mil banhistas por dia no feriado. Mais de um milhão de pessoas são esperadas no Carnaval de Belo Horizonte neste ano. A maioria de olho na farra dos bloquinhos de rua que transformaram a festa da capital. Muita alegria, música e claro, cerveja. O problema é na hora de encontrar um banheiro. Será que vai ter para todo mundo? Em poucos dias, as ruas estarão lotadas. E a cidade será que está preparada para receber um público tão grande assim? No ano passado, muita gente reclamou da falta de banheiros químicos. Em 2015, todos esperam não ficar sem lugar na hora do aperto. Vai lotar muito e precisa de muitos banheiros sim, né? Fica desorganizado também, o mau cheiro também com certeza incomoda. Tem que ter, porque senão fica difícil, muito difícil. A gente precisa de uma estrutura melhor para fazer o Carnaval melhor também. No último Carnaval, muitas pessoas reclamaram da falta de privacidade por causa do cross. Esse tipo de mictório aberto. E eles estarão de volta, mas com adaptações para não deixar ninguém sem graça. Segundo a Belo Tour, para atender todos os foliões, foi preciso mais que dobrar o número de banheiros químicos. Esse ano, cerca de 4 mil unidades vão ser instaladas em vários bairros. Locais onde haverá desfiles de blocos e perto dos palcos oficiais montados pela prefeitura. Já com experiência do ano passado, o planejamento desse ano enriqueceu muito com relação a todos os detalhamentos e detecção de possíveis deficiências na prestação de serviços públicos. Quase 170 blocos já divulgaram as programações. Alguns vão passar por aqui, na Praça da Savaz, local onde o desrespeito incomodou os comerciantes nos últimos eventos, como a Copa do Mundo. Na Copa a gente teve uns probleminhas para abrir e no outro dia, por causa de limpeza e tal. Eu acho que o pessoal vai ter mais consciência depois que a prefeitura colocar os banheiros e tal, então acho que vai ser mais tranquilinho. Consciência também de saber que tem esse banheiro químico e não precisar usar a rua ou a porta da loja ou da casa das pessoas, não tem necessidade de isso. Em algumas cidades, urinar na rua é motivo para a multa. Aqui na capital, não há punição para essa falta de respeito. Por isso, o presidente da Belotur espera bom senso dos foliões. Já há uma consciência, uma responsabilidade cidadã ampliada de todos com relação ao bom desempenho de uma festa desse tamanho. Felizmente, no meio da multidão ou bebendo, muita gente perde o bom senso. Amanhã vamos ter um teste com a saída da Banda Mole pela Avenida Afonso Pena. Vamos ver como é que vai ficar. A polícia prendeu hoje três suspeitos de roubarem carros na capital. Dois jovens de 18 anos e a mãe de um deles. Os militares chegaram até os envolvidos nos roubos destes dois carros por meio de denúncia anônima. Um morador do bairro Sagrada Família suspeitou porque o veículo branco estava parado há muito tempo no mesmo lugar. Então nós iniciamos aí o monitoramento desse veículo, desse veículo branco, na tentativa de localizar os autores do roubo. E enquanto era feito o patrulhamento na região, ali no entorno de onde o veículo se encontrava, nós deparamos com o outro veículo que havia sido também utilizado no roubo, que também era o veículo roubado. Matheus Henrique Félix de Souza, de 18 anos, foi detido enquanto dirigia um dos veículos. Segundo a PM, Cristiano Gomes Moreira, também de 18, fazia parte do esquema. Na casa de Matheus foram apreendidos celulares, dinheiro, uma bucha de maconha, munição e esta réplica de pistola. Não me arrepio, não é o que eu faço, não sei. A polícia também recolheu estas placas de carro e moto. Elas seriam usadas nos veículos para rodar pela cidade, sem serem notados. Cristiano negou o crime. Sou cabeleireiro e meu patrão vai falar os dias que eu estava lá, trabalhando lá, estudo também, roubei carro no nosso. Durante as abordagens, um detalhe chamou a atenção dos militares da Rotam. Foi a suspeita de que a mãe de Matheus participasse dos crimes, por causa de vários indícios. Cleuciana Alexandria Félix dos Santos, de 34 anos, guardava tudo no quarto, o que acabou denunciando a mulher. Ela nos recebeu, nos atendeu muito bem e, posteriormente, nós fomos percebendo que ela estava realmente envolvida. Várias conversas de telefone, várias gravações, anotações de folhas de caderno mesmo, dela negociando os veículos. Não tenho nada para falar. Mas não quer se defender, não? Não. Os três têm passagem pela polícia por furto e roubo e vão responder por receptação de veículos. E a gente volta a falar sobre o Carnaval. Faltando uma semana para o começo da folia, a Caete foi conferir as fantasias que vão fazer sucesso nos bloquinhos, ruas e bailes. Tem para todo gosto e espírito carnavalesco. Carnaval já chegou, está aí batendo na nossa porta. Já tem bloco na rua, já tem gente se jogando e tem gente correndo atrás de fantasias. E euzinha vou mostrar as fantasias mais disputadas e as novidades para esse Carnaval. Vem comigo! Let it go, let it go. Gente, olha só o que eu achei. A fantasia de Frozen da Princesa Elsa. Será que tem para adulto? Dá uma rodada para o Ibope subir que é Carnaval, meu amor. Olha isso. Amada, não tem para adulta, não? Não tem, só infantil. De bruxa você tem adulta? Temos. Rolou um negócio comigo. Volto já já. Gente, tem máscaras também. Aliás, o que não falta é originalidade nesse Carnaval. Gente, mas o Tiririca já não é bonitinho. Essa máscara aqui deu uma judiada. Ai, que gracinha Joaquim Barbosa. E Ronaldinho Gaúcho, gente. Olha só, eu tenho um pavor desse filme. Meninas, eu já fiquei sem dormir uma noite por causa desse filme. Essa máscara é babado, olha. Gente, eu estou aqui com o Antônio Patrus, da Casa das Fábricas e Fantasias BH. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, é um prazer estar com a Caete aqui na loja. Qual é a sua fantasia de Carnaval? Olha, eu vou sair de Batman. Minha mulher vai de Batgirl. Ainda bem que ela vai de Batgirl, né? Porque dizem que o Batman realmente vai muito é com o Robin, né? Não, o Robin não vai comigo, não. Qual é a sua fantasia de Carnaval? Eu acho uma boa lingerie, né? Acho que lingerie é a melhor fantasia quando se pode estar despido ou vestido. E agora aquele desfile esperado, você não tem ainda sua fantasia? Vai decidir agora. As mais bombadas pra você. Vem pra cá, Chapeuzinho Vermelho. Bota o som, DJ. Olha o sambão. Vão lá na frente, poderosa. Olha, gente, a Chapeuzinho Vermelho com cara de quê? Que eu estou passando rodo. Dá o nome dessa, Chapeuzinho. Pode entrar a marinheira. Olha. Carão. Gente abusada, olha. Vem voar, mariposa. Dá um carão. Abra as asas. Isso é uma borboleta. Lanterna verde, vem cá. Olha isso. Não corre, não. Porque você já pegou coisa pior e pagou. É Carnaval. Bom, meu amor, dá um beijo aqui. Vem pra cá, mulher gata e super homem. Elas mini super homem. Que coisa mais linda. Sair em busca da diversão, porque Carnaval chegou, gente. Tchau. Feliz Carnaval. Até semana que vem. Um beijo. Tá bom, borboleta. Abaixa a asa. Já, já a gente mostra o evento gastronômico pro fim de semana, que já é sucesso no mundo todo e novidade aqui em BH, o Food Truck. Gosta de comer bem em um ambiente descontraído? É amanhã o Food Truck Festival, que vai reunir mais de 20 veículos adaptados que vendem comidas e bebidas. A feira será no condomínio Alphaville, Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima. E vai ter de tudo, brigadeiro, massas, pipoca, paleta mexicana e muito mais. E ainda shows com as bandas Copa Lagoinha, Happy Fit Jazz Band e da cantora Maíra Labanca. Os ingressos custam R$ 50,00 a inteira, R$ 25,60 ou R$ 28,00 mais um quilo de alimento. Você pode comprar o seu na portaria do evento, pela internet, no site Ingresso Rápido, ou aqui na TV Alterosa, na Avenida Assista Tobriã, 499 na Floresta. O Food Truck Festival começa às 11 da manhã e vai até 11 da noite. Informações pelo telefone 3237-6080, código 31. E o Vroom deste domingo tem dicas para quem quer trocar de carro e não perder dinheiro na venda. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, me conta, chegou a hora de trocar de carro? Você vai aproveitar alguma promoção de começo de ano? Então fique ligado no Vroom deste domingo. Primeiro a gente vai falar de como perder menos dinheiro com algumas atitudes simples antes de vender o seu usado. E depois, vamos mostrar os carros mais econômicos à venda por aqui, para você não jogar grana fora pelo escapamento. Você vai se surpreender com a economia. E ainda testamos dois aventureiros de vitrine. A Yamaha XTZ125 e o Chevrolet Spin Active, com direito a estepe pendurado e tudo. É domingo às 8h30 da manhã, aqui na Alterosa. Outras notícias você confere 6h35 no nosso Jornais em Todo-Estado. Uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana. Outras notícias você confere 6h35 no nosso Jornais em Todo-Estado.